Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês estejam também, porque hoje, hoje, meu amor, vim aqui pra abrir as caixas das coisas da caixa postal que vocês mandaram pra mim, fubá. Amanheci animado, quer dizer, na verdade amanheci animado, mas já levantei, já tomei meu calcitrã, mais um copão de café, querida, foi de pular pra cima, tô com a cabeça até fisgando, assim, ó. Os oito até... pra dar uma iniciada no Windows já cedo, né? Que agora é de manhã, querida, não tem horário certo, não. Bom, antes de começar a abrir as caixas, fubá, se inscreva no canal. Fico louco de feliz de saber que vocês estão inscritos, mas tem uma turma que tá assistindo de clandestino. Eu não sei o que eu faço mais, gente do céu, eu vou... Olha, não abuse comigo, gente, você não sabe o que eu sou capaz. Se inscreva, chaguarada, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui no canal, daí vai touchar mais vídeos, e quanto mais vocês dão like, ele vai mostrando os vídeos que vocês não viram ainda. Vai chegar pererecar o celular assim, ó. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, e vamo que vamo. Primeiro, fubá... Meu Deus, que é o negócio ali. Não adse nada. Bom, primeiro é da Maria Luísa, de São Paulo, São Paulo. Vamo abrir aqui pra ver o que a Maria Luísa mandou. Pera aí, fubá. Tô louco de curioso aqui também. Pera que a Jaque abre. Ela amarrou bem aqui? Se a polícia vê algum pacote tão amarrado com fita desse jeito, é que se eu tiver meio com pressa, a polícia para você e pergunta... Pergunta que produto clandestino que é esse, né? Não posso nem falar, porque esse aqui é um canal de família, querida. É, sim. É um canal louco de família. E a gente vê na Cidade Alerta, né? Para na rua aqueles homens com aquelas caminhonetes, os pacotes aqui, tudo enfiado por debaixo das coisas. Pois pode ser o homem mais brabo do mundo. A polícia parou, querida, ele chega a miar. Os coitados falam fininho na hora que a polícia aponta a arma. Mas eu não ia falar nem fininho, querida. Eu ia gritar que nem cachorro com dor. Gente, eu não ia servir para essas coisas. Eu sou muito medroso demais. Se a polícia me perguntasse a hora, eu já entregava pacote. Daqui, ó, não tive culpa, hein? Tô passando dificuldade. Ia para um chilindró sem direito a nada. Bom, ai, uma cartinha, Fubá. Vamos ler a cartinha aqui. Nossa, mas que caixa cheirosa. Calma que eu já vejo do que se trata esse cheiro. São Paulo, 13 de maio de 2022. Querido Fubá, estou mandando umas coisinhas para deixar o seu dia bem perfumado. E eu já percebi, querida. Não repare na simplicidade do que eu estou mandando. Gente, não existe presente simples. Existe presente. Eu adoro tudo que vocês mandam para mim. Você é especial na vida de muita gente e não tem noção de tudo isso. Creia que é a pura verdade. Não conseguimos viver sem dar uma especulada no que você está fazendo. Eu agradeço, viu, querida? Agradeço. Eu que saiba que vocês estão assistindo outros canais por aí e não estão vasculhando o meu. Eu que cato vocês lá do Felipe Neto. Eu trago vocês no laço, querida. Aliás, eu faço que nem o Joventino lá do Pantanal. Trago vocês no feitiço. Já tem um vídeo aqui no canal. Vocês podem dar uma olhada que eu fiz uma simpatia para chegar a um milhão de inscritos. Eu acho que muitos de vocês vieram nessa base para cá. Depois vocês dão uma olhada lá para vocês verem. Quem não vem pelo amor, vem pelo tambor. Deitei toda a cartinha aqui. Um dia eu leio para vocês. Beijo e sorria sempre. Pois seu sorriso lindo contagia a muita gente. Obrigado, gente. Eu guardo meu sorriso no copo antes de dormir. Mentira. Ó, vamos ver aqui o que veio, Fubá. Nossa Senhora. Tem um monte de as coisas, meu. Não é à toa que tá cheiroso. Veio, ó. Esse sabonete Dove com carinho. Ó, esse sabonete Dove também. Hum, e mais sabonete Dove. A pele não vai chegar nem a ficar hidratada, né, querida? A pele vai derreter. Vou ficar só no osso. Não, sabonete Dove. Daí, vem isso aqui, ó. Uma hidratação, leite de aveia. Com óleo de coco. Vamos ver o cheiro. Nossa, que maravilha. E a pele vai ficar uma seda, né? Se o homem me aparpar no escuro, ele vai jurar que é a mulher. Acendeu a luz, já veio o mandrovar, mas vai bater tanto em mim. Ai, que baixaria, né? Daí, Fubá. Vem aqui também. Peraí, já vou acertar aqui. Uma caneca, ó. Tudo posse em Cristo que me fortalece. Tá escrito aqui. Canequinha bebeu um chá, um café, uma visita que foi meio invejosa, carregada, agorenta. A gente já pega essa caneca aqui da oração, já dá essa pra visita. Já com a oração de frente pra ela, assim, ó. Que é já pra queimar o inimigo ali, né? Mandou também, Fubá, esse negócio. Ai, esse aqui eu acho que é de pôr detergente na pia, né? Vamos pôr lá também. Mandou esse. O que será esse? Combate três sinais do ressecamento. O grosseiro partido e a esbranquição, né? Mentira, gente. Eu não sei. É uma loção hidratante. Nossa, que cheiro delicioso também. Não sei nem como que usa, mas, ó, eu vou usar. Fubá, reduz a desatratação, o espectro opacto e o toque áspero. É pra quem tem a pele que nem uma lixa, sabe? Eu, por exemplo, meu carcanhar tão, assim, grosso, que eu coço a perna com o carcanhar. Se você coça a perna com o carcanhar também, bate. Essa da minha família. Ó, daí veio, Fubá, essa touca aqui, ó, de fazer hidratação, né? Pra ficar com o cabelo macio. E veio mais esse daqui, Fubá. Mais sabonete. Só que esse aqui é a aveia e carité. Ai, que cheiro gostoso. Ai, eu vou adorar. Fome, se entende, adoro a Regina. E veio mais uma sacolinha aqui também, Fubá. Maria Luísa, um beijo no seu coração. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes. E esteja sempre aqui junto comigo. Eu fico muito feliz em saber. O próximo, Fubá, esse daqui, ele é da Angélica, de Ubatuba, São Paulo. Gente, tem uma história de Ubatuba. Que qualquer hora eu conto essa história de Ubatuba pra vocês. Ai, você vai adorar saber. Gente, eu já fui parar até na zona de Ubatuba. Quem dá? Então, qualquer hora eu conto a história de Ubatuba pra vocês. Se eu souber, acho que é que eu já passei no do... Ai, se vocês merecerem. Se a gente já canal crescer, eu conto a história de Ubatuba. Vocês vão ver. Ai, meu Senhor Jesus. Já bati meu quadril nas praias de Ubatuba, meu amor. Tá abrindo, Fubá. Vamos abrir a porta da esperança. Primeiro uma cartinha. Olha lá, a cartinha bem amarelinha, bem com sorrisinho aqui. Eu nem lembrava, mas é a história de Ubatuba. Vamos lá. Ubatuba, 12 de maio de 2022. Olá, Fubá. Tudo bem com você? Ai, que legal. Toda vez que você escreveu Fubá, ele escreveu de amarela. Olha a cartinha que bonitinha. Se não tiver, há de ficar. Estás abrindo as coisas. É verdade, Fubá. Que não tem dia que não fique bom quando eu tô abrindo as coisas aqui pra vocês. Fubá, te conheço há pouco tempo, mas sei que temos algo em comum também. Adoro o dia chuvoso. E hoje, tá chovendo lá fora, já do céu. São Pedro tá lavando o céu, querida. De vez em quando ele arrasta umas cadeiras, assusta a gente. Mas não há de ser nada. O problema é que aqui em Ubatuba, quando começa, não para mais. O povo chama de Uba-Chuva. Ó, se você que tá precisando mudar de vida, vai vender guarda-chuva. Vai vender bota de borracha lá em Ubatuba, que você, ó... Gosta do seu humor simples e inteligente. Isso prova que não precisa usar palavras obscenas pra ser engraçado. Não precisa mesmo, gente. Palavra obscena a gente fala pra inimiga quando a gente tá com raiva. Pois se a Jumba quando tá com raiva vira onça, eu viro boca suja. Mentira, eu não falo palavrão, gente. Daí tem toda a carta aqui. Um dia eu leio pra vocês. Vocês sabem que eu leio, né? Daí ela escreveu uma curiosidade aqui, gente. Você sabia que a capivara é o bicho do cu mais feio do mundo? Tem um grande, mas seis pequenos em volta. Gente, é uma bunda de aranha, é isso? Me disseram, mas nem o Google só me respondeu. Gente, é verdade? Tem algum Google que fala quem cuida de capivara ou o quê? Quem cuida de animais aí, gente zoológica, é verdade isso? Ah, agora pronto. De que eu achar capivara, eu vou levantar a saída pro capivara e vou riar sem verdade isso. Ai, gente. É o fim do mundo, né? Beijos, beijos. Fica com Deus, Angélica. Vamos ver o que a Angélica mandou aqui. Ai, deu até a sua dor. Olha, parece que tem outra carta aqui. O que significa isso? Ah, não. É cartão postal lá do Iubatuba. Praia do Tenório, lá da novela. E praia de Itaguá. Olha lá, que bonito. Fubá do céu. Andei em toda a cidade procurando cartão postal. Não existe mais. A mulher da banca disse, o que é isso? Verdade, né? Não existe mais cartão postal. Tem que ter, gente do céu. Nós não podemos deixar as nossas raízes morrerem. Não que a minha raiz seja tão profunda assim, né? Que eu não sou tão antigo. Vamos ver o que mais ela mandou aqui. Ai, Fubá. Olha, duas colheres de pau pra mexer as coisas e não ficar espinguelando minhas coisas. E maior colherinha aqui com quem não quer nada. Essa aqui deve ser de chá. Ai, que finíssimo. Serve tanto pra cozinhar quanto pra tá na cabeça do marido. Vamos ver esse daqui o que que é. Abriu o lacinho aqui. Ai, que delícia. O que será? É um suco. Suco de coco sabor melancia. Esse aqui é um suco de coco sabor de coco mesmo. E esse aqui é um suco de coco sabor maracujá quadrado. Existe? Olha lá, gente do céu. É o fim do mundo. Ai, vai pro fim de experimentar nas coisas. Nunca vi isso. Na minha cidade não tem. Esse aqui é pra mãe. Deus te abençoe, Angélica. Adorei a caneca de coração, tá bom? Deus te abençoe. Esse aqui é pra mim, ó. Pera lá. Ai, curiosidade. Ai, Fubá. É um doce, ó. Esse aqui é um doce de banana. Banana. Ai, sabe o que eu não gosto dessas doces de banana aqui? Delícia é muito gostoso demais. Eu não consigo comer só um carocinho. Eu pego assim, um como que ele não quer nada. Deu disfarça, eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o terceiro pra não ficar par, né? Tem que ser ímpar. A hora que eu vejo Fubá do Céu, eu já comi o pacote inteirinho desse aqui. Aí fica lá pensando, por que que eu fiz isso? Eu acho uma delícia esses doces de banana. Daí, veio esse aqui também. Esse aqui é bananinha, só que esse aqui é coberto com chocolate. Se esse aqui eu já me sinto um pecaminoso. Imagina esse daqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, vou comer. Vou comer que eu não quero nem ver. Daí veio aqui também, ó, um chaveirinho com a letra F. F difícil fiado na farmácia, né, querida? Daí mandou mais esse daqui, Fubá. Esse aqui, ai, é um descascador de legume, olha lá, ó. Esse negócio aqui pra descascar um pepino é facinho, Fubá. Um pepino, uma batata, mas vai descascar um chuchu pra nós ver. O bendito do chuchu é tudo assim, ó. Mas eu adoro chuchu também. E esse daqui pra pantera. Vamos ver o que que é. Olha, veio um ratinho. Gente, a pantera é pra eu comer esse negócio aqui. Olha o tamanho. E esse daqui é um sabonete com extratos naturais. Ai, que chique. A pantera virando vegana. Imagina só com a mão na cinturinha, assim, fazendo propaganda. Angélica, um beijo no seu coração, minha querida. Obrigado pelos presentes, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui junto comigo. Fico louco de feliz. O próximo, Fubá, é da Estela de Jaguarema Passo do Lumiar. Gente, onde que fica isso? Eu não lembro. Não lembro. Era se fosse a pessoa que viajava por aí, né? Deixa eu abrir aqui pra lá e ver. Peraí. Não mude de canal. Tá quase. Tá saindo aqui. Peraí. Nossa, tem embruia que vocês embruiam. É bem embruiadinho. Pra tirar o presente é um parto. Falta o pacote gritar. Vamos ver aqui. Nossa de as coisas. Mas primeiro, uma cartinha, Fubá. São Luís. Deve ser Maranhão, né? 17 de maio de 2022. Oi, Fubá. Tudo bem com você? Espero que sim. Graças a Deus também, gente. Principalmente porque eu tô aqui com vocês. Nesse momento está uma noite muito agradável. Espero que continue sendo essa pessoa verdadeira, simples e humilde. E como está sendo com o nosso, Fubazado. Estaremos sempre aqui pra lhe apoiar. Torcendo por sua prosperidade. Ai, obrigado, gente. Vocês são um amor. Daí tem toda a cartinha. Vocês sabem, né? Que é uma hora eu leio pra vocês. Saúde, felicidade, prosperidade e realizações. Tudo de bom pra vocês e sua família. Estela do Mar. Ai, que nome bonito. Estela do Mar, gente. Que chique. Daí, vamos ver aqui as coisas que ela mandou, Fubá. Ela mandou esse daqui? O que será isso? Ai, mandou suco. Suco de manga da Frisco. Ai, lembra daquele comercial, Fubá? Tô assim com o Frisco. O retrato da Risco. Fri, 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 Fri. Limpe e dá brilho sem riscar. Vou limpar meus dentes, né? Vou limpar minha cara, limpar meu nome no SPC. E mandou mais esse caderno aqui, ó. Ai, que lindo. Oi, Fubá, tem uma vampira aqui na frente, ó. Da época que eu queria ser a Natasha da novela Vamp. Ai, que desespero. Eu não queria ser os outros, eu queria ser a Natasha. A mãe queria matar eu. A mãe ficava pela hora da morte, eu queria ser a Natasha. Daí tem mais uns desenhos aqui, Fubá. Ó, o desenho da capivara. Outra capivara. Essa capivara bebendo água de coco. Essa capivara de biquíni. Ai, que linda. Adorei. Essa capivara de terno. E essa capivara cervejeira aqui. Ai, que chique. Ai, a Estela do Mar é uma artista, né? Estela, um beijo no seu coração, minha querida. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos precentes. Obrigado de mandar uma coisa de tão longe pra mim. Deus abençoe, viu? E o próximo aqui, Fubá, esse eu não sei de onde que é. Porque ele não veio o destinatário aqui. Mas vamos abrir? Tá com a caixa da Shopee. Vamos matar a nossa curiosidade. Ai, meu Deus. Vocês são amor. Mandaram o café de milho pra mim. Obrigado. Vocês sabem que eu bebo só o café de milho porque o café normal faz mal pra mim, né? Por algum motivo. É um café sem cafeína. Mas obrigado. Eu vou beber tudo, querido. Olha, tô todo encafetado agora. Encafetado. Ai, creme. Ó pra você aqui, ó. Ó aqui que você ganhou. Ó aqui. Ó, um sabonetinho. Você toma banho. Sei que você não gosta. Não é de comer, não. E um ratinho, ó. Um ratinho, ó. Você ganhou o ratinho? Pega o ratinho. Pega o ratinho inteiro. Você é que gosta? Ó, pegou? Brinca o ratinho, então. Não é de engolir. É de pegar lá. Ela mata rato, mãe? Matou dois. Matou dois já? Dois que veio da rua, entrou no quintal. Acabou e matou. Você mata os ratos, filho? Mata. Isso aqui precisa ser treinando. Precisa matar mais, então. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist que tá lotado de vídeos. Vocês dêem uma fuçada. Leve os seis agora que liberou as coisas, tá indo em baile da terceira idade. Leva lá o celular. Mostre eu. Leve o celular na turma. Faça aí se inscrever. Spy notícia, gente do céu. Vocês gostam de fazer uma fofoca? Junto com a fofoca, leve o canal pra fazer crescer. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que esteja começando uma semana de pular pra cima. Vamos levando com a barriga e vamos junto. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.